Música Bom gente, a festa da amizade hoje foi diferente Esse ano foi totalmente novo A gente está indo para o Hopi Hari às 8 da manhã Para passar o dia lá, brincando, se divertindo E aproveitando muito Música Todo mundo está muito motivado com esse passeio E eu queria que sempre tivesse um passeio Para trabalhar com a turma motivada dessa forma Está bem igual Bom, o Hopi Hari está demais Já fui no Queda Livre Já fui na Montanha Russa de Madeira Que para mim é o melhor brinquedo E outros brinquedos aí que não fazem a diferença Agora eu vou no Radicali Que é o cabo de aço Que solta a gente lá de cima de 50 metros de altura Está muito legal A única coisa ruim é o calor Mas a gente releva, estamos no verão mesmo É isso aí Um abraço Música 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 Ó, Hari está muito legal essa festa de amizade desse ano O colégio já puxou bastante Muito legal da parte da diretoria Pagar para todos os alunos que estarem aqui Então, acho que o pessoal está gostando muito Então, está valendo a pena Música Mas a festa de amizade de 2009 está bombando Música Música